Olá, eu sou o professor José Luiz Günzel e, juntamente com o professor Fábio Cabreira, ministro da disciplina de circuitos e sistemas integrados INE 5442 da Universidade Federal de Santa Catarina. Este é o vídeo da aula 1, parte 2. Neste vídeo eu irei abordar a estrutura e operação simplificada do transistor CMOS, as associações de transistores CMOS para construir portas lógicas, os princípios de layout dos transistores e as portas CMOS estáticas complementares. Inicialmente, vamos analisar por que o silício é um material interessante para a fabricação de circuitos integrados. O átomo de silício possui 4 elétrons no orbital mais externo e, portanto, ele possui valência 4. O silício possui uma grande estabilidade química e física à temperatura ambiente. e, além disso, permite a obtenção natural do óxido de silício, que é um excelente isolante. Essa obtenção natural se deve ao fato de que o processo de obtenção, que é o processo de oxidação, ele é relativamente simples e barato. Com relação à rede cristalina do silício, observa-se que ela é formada por... ela é bastante homogênea e regular e porque cada átomo de silício se conecta a outros 4 átomos por meio de ligações covalentes e, portanto, é um material bastante estável quimicamente. No seu estado puro ou intrínseco, o silício é um mau condutor de eletricidade à temperatura ambiente e um isolante a temperaturas baixas. Mas com o aumento da temperatura, isso significa que se aplicarmos energia ao material por meio de aumento da temperatura, ocorre a quebra das ligações covalentes e essa quebra de ligações covalentes vai gerar pares de elétrons e lacunas, ou buracos, livres. Se tivermos elétrons e lacunas livres no material, se aplicar uma diferença de potencial nas extremidades, vai surgir a corrente elétrica. Vamos ver agora mais algumas vantagens do silício. Com relação ao óxido de silício, como já falei antes, ele é um excelente isolante e ele é utilizado para isolar o eletrodo de gate do transistor da região que está embaixo dele, que é o substrato, justamente na região chamada de canal do transistor. O óxido também é utilizado para realizar isolamento entre as diversas camadas de metal que são usadas para realizar o roteamento do circuito. O processo de obtenção é por meio de oxidação e é relativamente barato e eficiente. Com o silício também é possível obter-se um material chamado silício policristalino ou policilício, que é um condutor razoável, um condutor que possui uma resistividade aproximadamente mil vezes maior que o alumínio ou que o cobre. Esse material, o policilício, ele é utilizado para construir o eletrodo de gate do transistor. Com o silício também se pode construir os próprios transistores. Então se houver uma dopagem do silício com um material que tenha elétrons em excesso, que a gente chama de material tipo N, se pode construir então os eletrodos de fonte e dreno dos transistores, dando origem aos chamados transistores NMOS. Semelhantemente, é possível dopar o silício com um material que tenha falta de elétrons, elétrons, ou seja, sobra de lacunas ou de buracos. Esse material é chamado de tipo P. E com esse material é possível criar então, por meio de dopagem, os eletrodos de fonte e dreno dos transistores, que então são chamados de transistores PMOS. Exemplos de materiais tipicamente usados nesse processo de dopagem é o fósforo, no caso do material tipo N, e o boro, no caso do material tipo P. Bom, uma vez que o material é dopado, então conforme o tipo de dopagem vai haver ou sobra de elétrons ou falta de elétrons. A falta de elétrons nós costumamos chamar de lacunas. Se tentarmos agora pegar um material que tenha sobra de elétrons e aplicarmos a diferença de potencial sobre ele, vai aparecer uma corrente elétrica. Se fizermos algo semelhante no material que está dopado do tipo P, aplicando diferença de potencial nas extremidades, também vai surgir uma corrente elétrica. Se os dois materiais tiverem o mesmo tamanho, então nós vamos notar que a mobilidade com que os elétrons se movem no material dopado do tipo N vai ser maior do que a velocidade com que as lacunas se movem no material que foi dopado com dopante do tipo P. Essa diferença de velocidade é de aproximadamente 3 vezes no silício. Já no arceneto de galho, essa diferença chega a ser de 30 vezes. Bom, a resistividade, que é a capacidade maior ou menor de um material conduzir corrente elétrica, ela vai depender, no caso de um material dopado com o silício, da concentração de portadores que esse silício vai ter. Ora, os portadores são exatamente ou os elétrons no material dopado tipo N ou as lacunas no material dopado tipo P. E essa concentração, ela depende também da taxa de dopagem que foi realizada e também da temperatura. Vamos examinar agora como é que seria a seção transversal de um transistor. Nesse desenho aqui, ele está mostrando uma seção transversal de um transistor onde essa região amarela seria o substrato. Esse transistor é construído sobre uma lâmina de silício de mais ou menos 1 milímetro de espessura e ele se encontra bem na superfície e ocupa uma altura, digamos assim, muito, muito, muito pequena. Muito menor do que a espessura da lâmina de silício. Portanto, esse amarelinho aí que está mostrando, que está tentando representar a lâmina de silício, ele certamente teria que continuar abaixo desse slide e seguir, talvez por mais um andar lá para baixo, para a gente ter uma representação em escala do que seria essa dimensão vertical. Muito bem, o transistor, nesse corte que nós estamos vendo, é que o transistor NMOS, no caso aqui é um transistor tipo N, então chamado transistor NMOS, ele possui um terminal de gate que está marcado aqui como polisílicon, esse material aqui, onde eu tenho o eletrodo que controla, que vai controlar a passagem de corrente e essa corrente vai passar de um lado para o outro, entre esses terminais verdes, que são justamente as regiões que foram dopadas com material tipo N. Aqui observo que o substrato em si é dopado levemente do tipo P. Bom, além disso, outros elementos que nós notamos no transistor, então cada uma dessas duas regiões em verde são os eletrodos ou terminais de fonte dreno, o vermelho é o gate, depois essas regiões em cinza estão representando o óxido silício que foi depositado, ou crescido aí, para fazer o isolamento do transistor, deste transistor com outros transistores que não estejam relacionados a ele, ao seu redor, e também das camadas de metal que serão depositadas em cima dele e que não necessariamente estão conectadas a ele. Entretanto, essas duas regiões azuis correspondem a linhas de metal que estão chegando até os terminais, as regiões de fonte dreno deste transistor. Bom, aqui do nosso lado, à esquerda, a gente vê o esquemático do transistor NMOS. Os contatos, antigamente, essas regiões de metal aqui, o metal que era utilizado até mais ou menos início dos anos 2000 era o alumínio, e a partir daí passou a ser o cobre, porque ele tem capacidade de realizar as conexões de maneira mais eficiente devido a uma menor resistividade. Bom, neste slide nós estamos vendo a vista superior. Então, além do corte transversal, que seria imaginando-se um corte transversal feito na lâmina de silício, nós veríamos esse corte como mostrado no slide passado, no slide anterior, nós veríamos também, se fôssemos olhar a lâmina vista de cima, teríamos uma visão de topo como essa aqui, como se for uma planta baixa do meu circuito integrado. Bom, o projetista, ele vai atuar na planta baixa, ele não tem como controlar a espessura do circuito, porque isso é o resultado do próprio processo de fabricação. Então, o projetista, o que ele vai projetar, são as geometrias, digamos, da vista de topo, que é uma espécie de planta baixa do circuito. Agora, vamos falar um pouquinho do comportamento, do transitor, tomando o transistor em limós como exemplo. Então, a primeira coisa que você deve notar, então aqui, nesse desenho, foi feito um corte aqui, para não estender muito a espessura do circuito integrado, que nós já sabemos que o transistor vai ser construído só lá na superfície, então já sabemos que o substrato segue para baixo por um milímetro, então não precisamos mais desenhá-lo tão grande como estava antes. Então, com esse desenho mais simplificado, a primeira coisa que é importante notar, é que existem junções do tipo PN, na borda das chamadas regiões de fonte e de dreno do transistor, com relação ao substrato. e não se... então essas regiões de... essas regiões, essas junções, elas formam diodos, mas esses diodos, eles estão ali, eles não foram construídos de propósito, eles existem como resultado da construção, da fabricação do transistor. e nós não queremos que esses diodos conduzam, nós queremos que esses diodos estejam sempre polarizados reversamente, ou estejam com... essas junções estejam a tensão zero, ok? Então, a primeira coisa a fazer, no caso de circuitos integrados digitais, no caso dos transistores NMOS, devem possuir o seu substrato aterrado, ou seja, conectados à referência de terra, ao zero. Falando em termos de lógica, é como se fosse conectar ao nível lógico zero, o substrato do transistor. Ok? Bom, então, analisando aqui o transistor, os três... então, nós, a partir de agora, assumiremos que todos os transistores NMOS, no projeto digital, terão o seu substrato conectado ao zero. Esse seria um dos quatro terminais do transistor NMOS. Só que como ele sempre estará conectado ao zero, nós não vamos desenhar esse terminal explicitamente aqui. Normalmente, a gente deveria desenhar esse terminal aqui assim, mas nós não vamos desenhar o terminal assim. Vamos omitir esse terminal do desenho, do esquemático do transistor, porque é uma informação inútil, nós já sabemos que o substrato está aterrado. Pois bem, então, sobram três outros terminais, que são os terminais importantes. O terminal do gate, que vai ser o controlador da passagem da corrente, e os terminais de fonte dreno, que construtivamente não há diferença sobre eles. Eles têm, construtivamente, são construídos da mesma maneira. Mas nós vamos aqui assumir uma convenção de que no transistor NMOS, o terminal de fonte será aquele que estará a uma tensão mais baixa, de preferência próxima do zero, ou seja, próxima, no caso do inversor, por exemplo, ele estará conectado no mesmo potencial do substrato, ou seja, o zero. Ok? Então, nesse primeiro slide de análise aqui de comportamento do transistor, nós estamos vendo que o terminal, ops, perdão, o terminal de fonte, o terminal da esquerda, vamos chamar de terminal de fonte, ele está aterrado no zero. Então, ele é fonte, S de source, em português seria fonte. E o terminal de dreno seria o outro lado, mas também está aterrado. A tensão VGS, é a tensão que eu tenho entre os terminais de gate e fonte. É uma tensão muito importante, porque ela é uma das tensões que caracteriza o comportamento do transistor NMOS, e do PMOS também, mas enfim. Muito bem, então, aqui nessa situação, nós temos a tensão VGS em zero. Então, aliás, a primeira coisa a observar aqui em termos de tensão é que tanto o terminal de fonte quanto o de dreno estão aterrados, e o substrato também. Então, se nós olharmos as duas junções que temos aqui, essas duas junções estão com zero de tensão sobre elas. Portanto, esses dois diodos que existem aqui, que são diodos parasitas, digamos assim, eles não estão conduzindo, o que é uma boa coisa, é uma boa notícia. Ok? Bom, nessa situação em que estamos, o transistor NMOS está com uma resistência extremamente grande entre os terminais de fonte de dreno. Ok? Então, portanto, essa resistência é muito grande porque realmente não tem como passar corrente aqui de um lado para o outro, de uma fonte para o dreno. Porque, ademais, o substrato aqui está impedindo. Então, a corrente é zero e o transistor nessa situação ele age como uma fonte, como uma chave aberta. Ou seja, esse desenhozinho aqui do esquemático da direita está representando, aqui eu tenho o esquemático do transistor e uma representação da situação em que ele está em termos de chave. Bom, agora imaginemos que a tensão, o terminal G não esteja mais aterrado. e que a gente comece a aplicar uma tensão com um potencial que vai crescendo no terminal G. Ou seja, uma tensão VGS que vai aumentando. Então, com essa tensão VGS, como o potencial no terminal G está maior do que o potencial nos demais terminais, essa a região aqui embaixo do gate do transistor, ela está isolada do que é o substrato por uma fina camada de óxido de silício, que é um isolante. E embaixo nós temos um material que é um material semicondutor. Então, essa região que nós temos aqui, bem embaixo do gate do transistor, forma um sanduíche entre uma placa condutora, um material isolante, uma fina camada de isolante e uma outra placa que é semicondutora, mas a gente pode imaginar que age como se fosse um condutor. Resultado, nós temos um capacitor nessa região. E à medida, então, que a tensão VGS vai sendo aumentada, vai se criando aqui um campo elétrico que aponta para dentro do substrato. E esse campo elétrico, quanto mais forte é, ele vai arrancando elétrons do substrato. Mas notem que o substrato não está sobrando elétrons, ele é um substrato que foi dopado tipo P. Então, na verdade, ele tem a falta de elétrons. Mas ainda assim, esse campo elétrico é tão forte que ele vai arrancando elétrons mesmo de onde tinha elétrons de qualquer região que tem aqui embaixo, dos átomos que estão aqui embaixo. Ele vai arrancando esses elétrons e elétrons sobem. e como eles não têm como passar por essa barreira que é formada pelo óxido de silício, eles vão se acumulando numa fina lâmina bem abaixo do óxido de silício. E com uma quantidade suficiente, quer dizer, com uma tensão de VGS suficiente, a quantidade de elétrons que se acumulou aqui embaixo é tal que inverte o perfil de cargas da região. Então, por um efeito puramente eletrônico, a região que era P acaba virando uma espécie de região N. Mas não é uma transformação permanente, porque se a tensão VGS baixar, esses elétrons saem daqui, voltam para as suas posições onde estavam e o material volta ao estado anterior, portanto, some essa passagem que foi criada que assim quando a tensão VGS estava mais elevada. Então, é um fenômeno reversível e puramente dependente de questões elétricas. Então, a gente diz que nessa situação, a partir de uma tensão VGS tal, que é chamada de tensão de limiar ou tensão de threshold, então aqui está o nome dela, VT, que quer dizer threshold, que quer dizer limiar em inglês, a partir de uma certa tensão de threshold, que é em torno de 0,4, 0,5, 0,6 volts para tecnologias atuais, é formado um canal, ok? Um canal entre o fonte e o dreno. Então, esse canal significa que pode fluir corrente entre o fonte e o dreno, só que para fluir corrente entre o fonte e o dreno tem outras condições. No mínimo, o terminal é... o terminal de dreno tem que estar acima do terminal de fonte, porque o terminal de fonte está aterrado, então o terminal de dreno tem que estar acima para poder ter corrente de um lado para o outro. Mas a condição básica para que a corrente possa passar foi criada por uma tensão VGS acima de VT. Ok? Bom, então, depois que a tensão, se a tensão VGS está sendo aumentada, depois que ela passou de VT, a resistência do canal continua sendo reduzida até um certo ponto. Mas a espessura em si dessa... a espessura do canal, ou seja, a espessura da região que foi invertida, chamada região de inversão aqui no canal, essa espessura aqui, ela não varia mais, ela fica sempre estável. O que acontece é que as caras vão se concentrando mais e mais e a resistência vai caindo. e ela não vai cair a partir de um certo ponto. Ela chega a ter um certo valor e depois não cai mais. Ela atinge a saturação, que a gente chama de saturação. Bom, agora, se a gente tiver uma dessas condições aqui, então, supondo que a tensão VGS está acima de VT, tá? Eventualmente, essa tensão VGS pode atingir a tensão máxima. Então, se o S está em zero, o ponto G pode estar na tensão lógica que representa o nível lógico 1 da tecnologia na qual foi fabricado esse transitor. Então, se essa situação foi atingida, então, se a tensão nesse terminal aqui não for mais zero, como nesse caso, mas tiver, eu tiver uma tensão naquele terminal tal que eu satisfaça essa condição aqui, que é VGS que é VDS maior que zero e menor que VGS menos VT, ou ainda VDS maior que VGS menos VT, então, vai fluir corrente entre os terminais de fonte dreno. E aí, em termos de representação de chaves, o transistor PMOS estará nessa situação aqui, uma chave fechada. bom, nas aulas específicas onde vamos estudar o comportamento do transistor NMOS, nós iremos estudar melhor o porquê dessas duas situações aqui, ok? Bom, uma das grandes vantagens da tecnologia CMOS é justamente o fato de se poder implementar, poder se fabricar na mesma pastilha de silício transitores do tipo NMOS e transitores do tipo PMOS. Em tecnologias um pouco mais antigas, o substrato já vinha pré-dopado com um dos dois tipos. Então, por exemplo, nós acabamos de ver ali um exemplo em que o substrato assumisse que o substrato estava dopado do tipo P, então, era fácil de construir transitores que são NMOS sobre esse substrato. Agora, se eu quiser construir, ou para poder construir os transitores P-BOS, que certamente eu precisarei construir, eu vou querer construir, aí será necessário criar uma região um pouco mais profunda do que o transistor, um pouco bastante, geralmente, mais profunda que o transistor, que o transistor fabricado na superfície, que é chamada de região de poço, que é uma espécie de emulação de substrato do tipo adequado para fabricar o transistor do tipo P, ou seja, essa região chamada de poço tem que ser dopado com material do tipo N, então vai ser chamada de poço tipo N. Também existiam tecnologias em que o substrato vinha dopado do tipo N e aí a situação era reversa, mas ultimamente, e ultimamente quer dizer uns 15 anos mais ou menos, o substrato até vem dopado com qualquer um dos tipos, mas são criados poços tipo N e tipo P pela própria empresa que vai fabricar o circuito integrado, porque ela vai ter condições de fazer a dopagem de mais alta qualidade, com um controle melhor do perfil da dopagem, sobretudo com o que diz respeito à distribuição dos átomos de material dopante na direção vertical, para ter uma região mais bem com átomos de dopante mais bem distribuída e de maior qualidade, o que não acontece no substrato. Bom, aqui vocês devem ter notado umas estruturas diferentes que eu não tinha falado ainda, que são aqui no caso do transitor N-MOS, essa região chamada P aqui, e no caso do transitor P-MOS, uma região dopada do tipo N. Pois bem, essas duas regiões, elas servem para realizar um contato de alta qualidade para conectar o substrato. Então, por exemplo, aqui nesse caso do transitor P-MOS, esse substrato vai ser aterrado para manter em zero. Então, é a maneira de conectar o substrato no zero, já que não tem como acessar o substrato por baixo, o silício, o chip vai ser encapsulado e não vai ter acesso à parte de baixo. Então, o contato para polarizar o substrato com nível com tensão zero vai ser um contato na superfície que vai concorrer em termos de área com os próprios transistores. Um contato desses tem que ser colocado mais ou menos de 50 em 50 micro quadrada, tem que ter um contato desses. Então, não é para cada transistor que vai um contato desses, felizmente. É para uma região toda que tem que ser colocada. e o mesmo se aplica, ou o equivalente se aplica para o contato de polarização do poço. Bom, então, com isso significa que a tecnologia CMOS vai permitir uma fabricação de transistores NMOS e PMOS juntos no mesmo substrato, o que permite fazer portas lógicas CMOS complementares. As portas lógicas CMOS complementares têm características muito interessantes porque o consumo de energia delas é bastante baixo em comparação com outros tipos de portas lógicas feitas só com transitores NMOS ou só com transitores PMOS. Ok? Bom, agora nós chegamos a questões sobre como construir portas lógicas, etc. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, formalizar os símbolos que são usados para representar os transitores, nós notamos que como já havia falado antes, o símbolo completo, digamos assim, dos transistores NMOS e PMOS seriam esses da esquerda aqui, onde mostra o terminal, o quarto terminal, que é o terminal de conexão com o substrato. Só que como os transistores em projeto digital, os transistores NMOS sempre terão seu substrato aterrado e os transistores PMOS, todos eles terão seu substrato conectado à tensão de alimentação, que é chamada de VDD, que representa o nível lógico 1. Então, a gente não vai usar esse símbolo aqui, vamos usar um símbolo mais limpo, que é esses dois da direita, no qual os transistores possuem apenas os três, são representados apenas com os três terminais que nos interessam. Ok? Então, os transistores NMOS, nos transistores NMOS, a corrente é feita de elétrons, digamos assim, os portadores majoritários que formam a corrente são os elétrons, e nos transistores PMOS, a corrente é formada por portadores majoritários que são faltas de elétrons, digamos assim, que a gente chama de buracos ou lacunas. Bom, a porta lógica mais simples que se pode construir com os transistores NMOS é a porta inversora. Então, aqui está à esquerda vocês veem o esquemático dessa porta e à direita vocês veem os símbolos, o símbolo no nível lógico e a tabela verdade. Bom, nessa disciplina nos interessa estudar como é que se comportam os transistores nas associações. Mais adiante nós vamos entrar em detalhe, mas agora eu gostaria de mostrar para vocês algumas questões introdutórias. Primeiro, toda e qualquer porta lógica vai estar conectada a alguma outra porta lógica ou a saída do circuito. Bom, acontece que essas conexões, tanto os fios como o sinal de a entrada de uma porta lógica, elas possuem capacitâncias parasitas. Inclusive, dos elementos parasitas que acontecem nos circuitos integrados CMOS, a capacitância é de longe a mais que mais domina, digamos assim. E a resistência vem em segundo lar e a impedância só para circuitos de altíssima frequência então a gente costuma representar por exemplo uma porta lógica com uma capacitância de carga na sua saída que eu mostrei aqui. Essa capacitância o objetivo dela é representar tanto a capacitância associada aos fios que podem ter aqui na saída o fio que sai da porta lógica e entra em mais uma ou mais outra ou outras portas lógicas e bem como a própria capacitância na entrada dessas outras portas lógicas. Por isso que a gente nunca deixa é raro a gente deixar a porta lógica no esquemático de transistores ou esquemático de chaves como esse aqui deixar a saída da porta lógica flutuando a vazio. Isso não existe. Sempre vai ter uma carga aqui e na pior das hipóteses vai ser uma capacitância. Então esse CL aqui quer dizer load capacitância capacitância de carga. bom então aqui esse slide está mostrando para nós qual seria a situação de um inversor quando a sua entrada no caso que eu chamei de A quando a sua entrada tem a tensão zero em termos de diagrama de chaves. Então se a entrada está com zero significa que o transistor PMOS está ligado e o transistor INMOS está desligado. Certo? Então seguindo o que a gente já tinha visto antes ali para o transistor INMOS eu estou estendendo agora o comportamento do transistor PMOS. O transistor PMOS funciona de maneira dual o transistor INMOS com relação à tensão de gate então se eu aplicar zero no gate do transistor PMOS ele vai estar ligado e se eu aplicar zero no gate do transistor INMOS ele vai estar desligado. E portanto eu tenho essa situação aqui de maneira que a saída está com a tensão da saída está igual à tensão VDD. que seria equivalente ao nível lógico 1. O VDD vai ser a tensão de alimentação do circuito então para não botar nenhuma tensão específica aqui de uma tecnologia eu botei VDD para dizer que depende da tecnologia VDD pode ser 1 volt 1.1 volt pode ser 1.5 volt em tecnologias mais antigas pode ser 0.9 com tecnologias mais recentes. Ok? Bom, então quando isso acontece significa que o transistor quando a entrada está com 0 volts o transistor PMOS está ligado e ele cria um caminho para a tensão de alimentação VDD e portanto o capacitor vai ter que se carregar mais cedo ou mais tarde com essa tensão e a saída estará portanto com essa tensão. Ok? Então isso é um estado estável. Imaginem um outro estado estável que seria o caso em que a entrada está com VDD e aí nesse caso os transistores estão ao contrário o transistor NMOS está ligado e o transistor PMOS está desligado. Portanto não sei quanto tempo isso aconteceu mas mais cedo ou mais tarde o capacitor teve que se descarregar por esse caminho que leva a terra pelo transistor NMOS e portanto a tensão em cima da saída vai ser 0. Agora essas duas situações são as duas situações de estabilidade do circuito que a gente chama de inglês de steady state. Vamos supor agora o seguinte que o circuito está estável numa das situações por exemplo a entrada está com 0 volts e a saída portanto está com VDD e aí a entrada muda a entrada muda de 0 para 1 ou seja a gente passa da situação de cima para de baixo o que vai acontecer? Se a entrada passa de 0 para VDD então a situação dos transitores se inverte o transistor estava fechado que era uma chave fechada ele abre e o que estava aberto fecha então o transistor falando de outra maneira o transistor é o transistor PMOS vai parar de assim vai desligar e o transistor NMOS vai ligar então a situação que aconteceu é que o o capacitor na situação em que a entrada era 0 a saída estava em VDD e o capacitor da saída aqui a capacitância da saída estava carregada com VDD no momento em que a situação do circuito se inverteu e foi criado um caminho para ground e portanto a carga que estava nesse capacitor ela foi drenada digamos assim para ground por meio desse caminho do caminho que passa pelo transistor NMOS então por isso que a saída vai chegar em 0 agora essa situação embora esse slide aqui mostrou a coisa acontecendo ao mesmo tempo quer dizer a entrada mudando e a saída mudando ao mesmo tempo a saída demora para mudar ela não muda ao mesmo tempo ok então a entrada muda primeiro e aí então o capacitor vai se descarregar e aí conforme a velocidade com que a entrada muda o capacitor vai se descarregando mais rápido ou mais lentamente bom agora vamos considerar que o circuito estabilizou nessa situação e daqui a pouco a entrada muda de volta do VDD volta ao zero o que vai acontecer o capacitor que estava a saída a capacitância parasita da saída que estava descarregada ela vai ela vai se carregar puxando uma corrente do VDD então nessa situação aqui a capacitância é carregada puxando uma corrente consumindo energia da fonte que é o VDD nessa situação é que a porta lógica está consumindo energia na situação anterior a capacitância já estava carregada ela tinha sido carregada num ciclo como esse aqui então a carga só é descarregada então não é não consuma energia naquela transição da saída indo de VDD para zero mas nessa saída nessa transição da saída indo de zero para VDD essa transição está consumindo energia da fonte nós também vamos ver mais detalhes disso numa outra aula como eu falei antes estou mostrando aqui uma representação do sinal de entrada mudando como se fosse uma rampa essa é uma representação um pouco menos idealizada do que a gente costuma ver em circuitos digitais e sistemas digitais em que a transição seria vertical na verdade transições nunca são verticais elas sempre são mais parecidas com uma rampa no caso aqui eu exagerei fiz uma rampa bem lenta ela demora para chegar até o VDD então VDD seria a tensão de alimentação do circuito que vai ser igual ao chamado nível lógico 1 nível 1 nível lógico 1 então quando a entrada mudou de 0 para 1 no inversor a saída vai mudar de 1 para 0 ou a entrada exclucionou de 0 para VDD a saída vai exclucionar de VDD para 0 existe um tempo de retardo um atraso entre a entrada mudar e a saída mudar como é que a gente mede isso se os sinais de entrada e saída são todos parecidos com rampas por convenção e essa convenção vem mais da indústria inclusive a gente mede a 50% da excursão do sinal então aqui por exemplo o VDD 50% de VDD quando a entrada passou por 50% de VDD e a saída passou por 50% de VDD a gente faz essa medida aqui e essa medida aqui na esquerda ela diz respeito a saída mudando de high para low ou seja a saída descendo então a referência da transição é sempre com relação a saída a saída está descendo nesse caso é uma transição de descida também chamada de high low no caso da entrada mudar de VDD para 0 a saída do inversor vai mudar de 0 para VDD e portanto é uma transição de subida uma transição low high que é medida de forma semelhante a que a gente viu antes ali bom aqui tem uma outra representação um pouco ou bastante mais realista em que a gente pode notar que tanto o sinal de entrada quanto de saída eles não são só rampas mas eles são arredondados nas pontas o que seria mais ou menos o efeito das capacitâncias que existem associadas as capacitâncias parasitas aos fios e aos diversos componentes dos próprios transistores acabam dando conferindo essa característica arredondada para todos os sinais internos como um sinal que está chegando de uma porta lógica geralmente ele vem de alguma outra porta lógica ou mesmo que ele venha do exterior ele vem também com um formato mais arredondado isso não tem como não ser assim portanto esse desenho aqui ele é um pouco mais realista que o anterior ele está medindo praticamente as mesmas coisas e falando aqui de outras maneiras outras nomenclaturas para as mesmas medidas aqui nós só temos uma outra situação para ser notada que é justamente a representação do tempo que um sinal demora para fazer a sua transição então não é o tempo de comparação de uma forma de onda com a outra senão o tempo que o próprio sinal demora para realizar a sua transição então normalmente nas tecnologias mais atuais esse tempo é medido entre 80% e 20% do VTT ou entre 20% e 80% do VTT em tecnologias mais recentes ainda ele é medido entre 70% e 30% do VTT ok bom então esses tempos são chamados de tempos de subida e descida ok então não confundir o tempo de subida e o tempo de descida de um sinal que é medido só sobre o próprio sinal com atraso de propagação de subida ou atraso de propagação de descida ok ou simplesmente atraso de subida ou atraso de descida são coisas diferentes um outro aspecto importante que nós precisamos considerar é que os transistores NMOS e CMOS por serem NMOS e PMOS por serem construídos com materiais diferentes devido ao tipo de dopagem o tipo de material dopante faz com que os portadores majoritários da corrente sejam diferentes como eu já falei antes ali os transistores NMOS nos transistores NMOS os elementos que formam a corrente são os portadores de corrente são os elétrons ao passo que nos transistores PMOS os portadores de corrente são as lacunas e existe uma diferença de velocidade desses dois elementos então os elétrons são mais rápidos que as lacunas isso causa uma série de consequências uma delas é que os transistores NMOS eles são melhores para conduzir o nível lógico zero enquanto que os transistores PMOS são melhores para conduzir o nível lógico um o contrário o contrário é o contrário por exemplo os transistores NMOS não são bons para produzir para transmitir o nível lógico um e os transistores PMOS não são adequados não são melhores para conduzir o nível lógico zero isso nós vamos estudar com um pouco mais de com mais profundidade numa aula específica de funcionamento do transitor NMOS NMOS e PMOS isso dá origem ao seguinte para construir portas lógicas que que sejam estáticas e complementares o melhor é que os transistores NMOS estejam em redes que são conectadas a ao terra ou seja ao zero referência de terra que é o nível lógico zero enquanto que os os transistores PMOS estejam conectados em redes que criam que são responsáveis por criar um caminho com o VDD ok bom as portas lógicas mais utilizadas são as portas lógicas CEMOS estáticas complementares que tem essa estrutura mostrada aqui no slide basicamente elas tem duas redes uma rede que cria um ou mais caminhos para o ground chamada de rede pulldown pulldown network e uma outra rede de transistores que cria um ou mais caminhos responsável por criar um ou mais caminhos para VDD que é chamada rede pullup na rede pulldown só tem transistores NMOS na rede pullup só tem transistores PMOS além disso o número de transistores é igual para as duas redes e de maneira que o número total de transistores é igual a duas vezes o número de entradas na porta uma outra situação importante é que está sendo dita aqui por meio de uma equação aqui na rede de transitores pulldown feita só de transitores NMOS a função que é implementada é a função dual daquela que é implementada pela rede de transitores PMOS nós já vamos ver exemplos disso agora mesmo bom antes de chegar em exemplo de estruturas desse tipo de porta é importante notar que se nós pegarmos dois transitores NMOS e colocá-los em série a única maneira de criar um caminho fechado neste série que conecte dois terminais XY como desenho é que os dois transistores o NMOS e o PMOS estejam ligados porque é um série e nesse caso como são transitores NMOS é preciso que ambos os transitores tenham em seus gates a tensão VDD que é equivalente ao nível lógico 1 qualquer outra situação que são três situações mostradas aqui eu vou ter sempre pelo menos um dos dois transitores desligados portanto eu não vou ter conexão entre os terminais XY aqui mostrados portanto essa associação em série faz um end entre as duas variáveis que controlam os gates desses transitores e esse end é um end verdadeiro digamos assim os terminais XY estarão conectados entre C e somente C a variável de controle A que controla o gate do transistor NMOS de cima tiver um nível lógico 1 e a variável de controle B que controla o gate do transistor NMOS de baixo também for 1 por outro lado se nós associarmos dois transitores NMOS em paralelo aí existem três situações em que eu consigo realizar fechar uma conexão entre os terminais XY basta que basta que um dos dois transistores esteja ligado portanto basta que uma das duas variáveis A ou B seja verdadeira tenha o valor lógico 1 ok pode ser as duas pode ser só da esquerda pode ser só da direita certo agora se para eu não ter conexão entre os terminais XY C e somente C as duas variáveis sejam falsas ou seja as duas tem o valor lógico 0 bom no caso do transistor PMOS só o que muda são os valores lógicos das entradas portanto para eu ter conexão entre os terminais XY e uma associação série de dois transitores PMOS é necessário que as duas variáveis valham 0 qualquer outra situação eu terei pelo menos um dos dois transistores PMOS desligados e semelhantemente se eu associar dois transitores PMOS em paralelo eu terei conexão entre os terminais XY se pelo menos um dos dois transitores estiver ligados o que ocorre com o nível lógico aplicando-se o nível lógico 0 no gate do transistor bom dito isso nós podemos agora imaginar associações de transitores para criar portas lógicas CMOS estáticas complementares a primeira porta que a gente pode mostrar aqui que é uma das mais simples evidentemente é a porta lógica NAND de duas entradas então duas entradas então significa que vão ter dois transistores na rede dois transistores PMOS na rede pulldown e esses transistores tem que estar em série então a gente pode pensar assim bom se eu olhar a tabela verdade da porta NAND de duas entradas que é sempre um excelente ponto de partida para entender como é que a porta tem que se comportar eu verei que para a saída da porta NAND de T0 sei somente se as duas entradas forem um como o zero como o nível lógico zero tem que vir do ground aqui portanto é o é a associação pulldown que é responsável por criar o caminho para o zero e ela é feita de transitores NMOS então significa que eu preciso ter dois transistores NMOS em série para criar esse caminho para o ground uma vez que eu tenho esse caminho para o ground eu posso ou observar aqui as situações em que a saída vai valer um e sabendo que esse um vai ser o VDD que vem aqui de cima então eu posso criar essa associação de transitores pular porque tem que ser com transitores PMOS a partir da análise dessas três combinações ou posso simplesmente fechar os olhos e imaginar uma rede feita de transitores PMOS que é o dual dessa rede aqui ora o que é o dual da série da série de transitores é o paralelo de transitores então pronto posso simplesmente fazer um paralelo de dois transitores PMOS e conectá-los aqui ok eu vou ter que um transistor PMOS tem o gate controlado pela variável A e o outro pela B e um transistor NMOS tem o gate controlado pela variável A e outro pela B do ponto de vista lógico vejam bem do ponto de vista lógico não há diferença entre o transistor NMOS de cima ser controlado com a variável A e o de baixo com a B ou vice-versa do ponto de vista lógico ok do elétrico tem uma pequena diferença e a gente vai ver em uma aula específica bom como eu fiz lá com o transistor com a porta inversora também posso fazer uma análise semelhante com a porta NAND de duas entradas o problema é que o número de combinações cresce bastante ok eu tenho quatro quatro entradas na na tabela na verdade então as quatro situações estáticas né já estão mostradas aqui então vocês podem agora imaginar as possíveis transições dos sinais de entrada pode acontecer de a entrada A mudar e a B está estável pode acontecer da entrada B mudar e a A estável pode acontecer das duas mudarem ao mesmo tempo não necessariamente com a mesma velocidade ok então a gente pode imaginar as transições possíveis que podem acontecer e quais as transições de entrada que vão gerar mudanças nas saídas por exemplo para a saída mudar de zero para um ou de um para zero é preciso que aconteça uma transição entre uma situação marcada em amarelo e uma situação marcada em verde né num sentido ou no outro sentido ok então nem toda transição então agora uma coisa interessante com portas lógicas sem modas estáticas de duas ou mais entradas nem toda transição de sinal de entrada causa uma transição no sinal da saída ok vai depender da situação que a porta se encontra e qual entrada que vai que vai transicionar e para que direção que ela vai transicionar ok é fácil de ver isso porque por exemplo se eu estou com as duas entradas em zero e uma das duas entradas muda para um isso não vai ter não vai ter alteração nenhuma porque eu estarei em todas as situações eu estarei numa combinação numa situação de combinação de entrada como essas marcadas em amarelo aqui na tabela verdade bom com relação a porta shore essa porta porta shore de duas entradas ela é o dual da porta NAND então vejam que a a estrutura da porta é exatamente o dual ou seja os transistores os dois transistores NMOS estão em paralelo e os dois transistores PMOS estão em série então se vocês fizerem agora a análise inversa para ver vocês vão verificar que para a saída ir para 1 só e somente se as entradas A e B tiverem o valor 0 já para a saída ir para 0 basta que uma das duas entradas A ou B valha 1 então isso é o que a tabela verdade está mostrando aqui então eu eu criei a tabela verdade analisando o comportamento dessa porta lógica aqui analisando o comportamento do esquemático de transistores bom dito isso significa ainda que essas regras que a gente olhou podem ser usadas não só para fazer portas lógicas NAND NOR podemos fazer portas lógicas mais sofisticadas mais complexas que realizam funções mais sofisticadas como por exemplo funções de 3 ou mais variáveis que não são só NAND ou só NOR mas que são a composição com a única ressalva de que todas essas portas CMOS elas sempre terão um efeito de inversão que está sendo mostrado aqui com uma barra longa em cima de toda a expressão então vamos supor aqui esse exemplo em que eu quero construir uma porta lógica CMOS usando aquele padrãozinho de pull up pull down redes pull up pull down como mostrei no outro slide para essa expressão aqui ok então como é que eu posso começar eu posso começar construindo a equação que vai para zero porque notem se a expressão se a expressão A ou B e C for verdadeira ou seja se ela retornar 1 a negação que está em cima dela faz o S e C zero então a primeira coisa que eu posso fazer para criar essa rede aqui é esquecer um pouco dessa dessa negação que existe e tomar a expressão que tem embaixo da negação como a expressão que vai me dar origem a essa essa associação de transitores que eu tenho que construir para a rede pull down então o que eu tenho ali eu tenho o E entre B e C então eu faço uma associação em série de transitores NMOS controlados pelas variáveis B e C e essa associação essa associação B e C por sua vez ela faz um ou com o A então a associação B e C tem que estar em paralelo com o A com o transistor que é controlado pela variável A pronto isso aqui implementa o lado que leva a função que leva a saída a zero qual é o lado que leva a saída a um então se eu não quiser escrever então vejam que essa receitinha de bolo que eu estou passando aqui para vocês é se eu não quiser escrever se eu não quiser desenhar a tabela verdade então se eu quiser desenhar a tabela verdade eu posso partir da tabela verdade mas aqui eu não quero então a receita de bolo é essa crie a rede pulldown esquecendo da negação que tem ali em cima e depois construa a rede pullup fazendo apenas o dual da rede pulldown então o que seria o dual o dual aqui seria o seguinte na rede pulldown não tinha os transitores transistores NMOS controlados pelas variáveis B e C estavam em série então na rede pullup eu vou ter transistores PMOS controlados pelas variáveis B e C só que eles estarão em paralelo então isso dá uma associação bom aí a associação B e C de transistores NMOS por sua vez estava em paralelo com esse transistor controlado pela variável A então na rede pullup vai ter um transistor PMOS que estará em série em série com a rede de cima ok e pronto está feita a porta lógica CMOS estática complementar que implementa a equação A ou B e C negada com a negação completa bom agora vamos olhar algumas outras rapidamente estruturas que CMOS nos permite fazer e que fogem um pouco das portas lógicas CMOS estáticas complementares mas que são extremamente úteis para implementar circuitos digitais a primeira a primeira estrutura é chamada de porta de transmissão bom ninguém chama de porta de transmissão em português então vamos chamar com o nome inglês mesmo que é transmission gate qual é a ideia de transmission gate é usar o transistor como uma chave mas eu tinha falado ainda há pouco que o transistor NMOS ele não é bom para passar o nível lógico 1 e o transistor PMOS não é bom para passar o nível lógico 0 então o que a gente pode fazer para usar o transistor como chave e ainda ter uma certa robustez para não se preocupar com que sinal que vai passar afinal de contas não faz sentido a estrutura tem que estar preparada para passar tanto o nível lógico 1 quanto o nível lógico 0 então como é que a gente faz coloca em paralelo um transistor NMOS e um PMOS só que aí surge um probleminha então por um lado eu vou usar dois transitores para fazer uma chave para passar um sinal de um lado para o outro que eu chamei os terminais AY então eu quero passar um sinal de A para Y ok eu usei dois transitores mas para eu ligar essa chave eu tenho que ligar os dois transitores senão não vai ter efeito eu ter colocado os dois transitores em paralelo pois para ligar esses dois transitores eu preciso de um sinal de controle e da sua própria negação então aqui está mostrado as entradas de controle dessa transmission gate dita transmission gate tem entrada de habilitação que eu chamei de EN e uma EN barra então qualquer que seja o sinal de controle que vai ter que controlar essa porta ele tem que entrar direto no transistor NMOS e negado pelo transistor pela entrada pelo gate do transistor PEMOS significa que se eu tiver só um sinal original verdadeiro não negado eu tenho que passá-lo por um inversor ok isso é um problema porque na verdade eu vou precisar de quatro transitores para fazer essa chave por outro lado é importante observar que quando nós construímos sistemas digitais que são circuitos digitais que trabalham com dados multibit nós vamos trabalhar com dados multibit com vetores vetores de bits representando os dados e esses vetores de bits vão ter 32 bits 64 bits até 128 bits e portanto eu vou ter um conjunto de 32 64 ou 128 chaves como essa todas operando de maneira similar de modo que quando eu quero ligar uma chave eu quero ligar todas ao mesmo tempo portanto todas as chaves podem compartilhar um certo conjunto de inversores um inversor ou dois inversores para todas as chaves portanto esse custo não chega a ser exatamente quatro transitores por chave mas sim dois transitores por chave mais alguns inversores necessários para realizar a inversão porque mais alguns porque não só um inversor geralmente o inversor ele vai ter que carregar a capacitância de muitos gates de muitos gates de muitos transistores porque existe uma capacitância associada ao gate do transistor então talvez seja melhor usar mais de um inversor dois ou quatro inversores para distribuir essa carga capacitiva entre os transistores entre os inversores ok bom outros tipos de componentes importantes que a gente deve considerar também para projetos de circuitos de sistemas integrados são as chaves tri-state são as chaves que podem ser habilitadas ou não habilitadas e essa habilitação pode se dar com um sinal só ou com um sinal e sua negação a ideia é que eu possa colocar a saída num estado de alta impedância ou seja um estado em que a saída está flutuando esse tipo de chave é muito importante quando eu tenho várias unidades funcionais cuja saída chega no mesmo barramento então eu não posso deixar que mais de uma escreva ao mesmo tempo o barramento então uma maneira de fazer isso é colocando nas saídas de todas as unidades funcionais chaves desse tipo que uma chave por bit ok então naturalmente a transmission gate pode fazer esse papel embora não seja muito boa porque ela não restaura o sinal quer dizer o sinal pode se degradar mesmo usando o transtorno limós em paralelos pode haver uma certa degradação do sinal na passagem por uma transmission gate então não é a melhor maneira de fazer mas é uma maneira razoável de se fazer existe outra maneira de fazer que é mais ou menos um misto entre transmission gate e inversor como se a transmission gate fosse aberta e os seus transistores fossem integrados na saída de um inversor é o que está acontecendo aqui nós temos os dois um inversor então o transistor P-MOS lá em cima lá em cima e o transistor L-MOS lá embaixo fazem papel do inversor e os dois transistores do meio que dão acesso à saída Y eles são os habilitadores então o inversor só vai ser um inversor se os dois transistores do meio o L-MOS e o P-MOS do meio estiverem ligados se eles não estiverem ligados a saída estará em alta impedância então isso é uma estrutura muito utilizada bom as transmission gates são muito úteis para fazer multiplexadores que também são componentes extremamente úteis para se realizar a seleção de caminhos dentro dos sistemas digitais então basicamente ao invés de fazer um multiplexador usando uma soma de produtos e mapeando essa soma de produtos para portas NAND e NOR a maneira mais padrão e mais barata de se implementar um multiplexador não mais barata mas com o melhor compromisso entre número de transitores e robustez é usando transmission gates então basicamente o que o o que o o o o multiplexador realiza é uma função né é como se fosse um um if-ten-else se o conforme o sinal de seleção que nesse exemplo aqui é um S se o sinal de seleção é zero a saída vai ser igual a entrada A se o sinal de seleção for 1 a saída vai ser igual a entrada B então isso é uma espécie de if-ten-else que poderia ser feito com duas chaves que controlam os caminhos entre A e Y e B e Y respectivamente então é o que está sendo feito aqui essa associação de duas transmission gates com um único inversor permite realizar exatamente a função descrita por uma tabela verdades compacta do multiplexador sem ter que usar portas lógicas semosas táticas complementares a não ser esse inversor aí que pode ser um inversor bem pequeno porque ele não não precisa ele pode ter transistores bem pequenos ele não precisa carregar muita capacitância nesse caso e de novo se eu for fazer um multiplexador para números de 32 64 128 bits eu vou usar igual o número de multiplexadores 2 por 1 como esse e aí o inversor que está aqui pode ser compartilhado entre os vários multiplexadores ou entre os vários grupos de pares de transmission gates de modo que eu não preciso ter o mesmo número de inversores do que o número de bits do meu multiplexador multibit ok? bom assim nós chegamos ao fim dessa parte 2 da aula 1 e eu espero que todos tenham usufruído das explicações e qualquer dúvida vocês podem enviar e-mail para mim ou para o professor Fabian que estaríamos à disposição para esclarecê-los muito obrigado e até o próximo vídeo tchau